Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é uma sugestão de escrita, a Tânia Regina. Ela me pediu que fizesse um vídeo de perfumes terapêuticos, aqueles perfumes que nos trazem a sensação de calmaria ou de alegria, sabe? Aquele perfume que traz a sensação de aconchego, de bem-estar. Então, eu trouxe alguns aqui que me trazem a sensação principalmente de calmaria e de alegria, perfumes que me trazem a sensação, assim, eufórica de alegria. Mas primeiro eu vou mostrar os perfumes que me trazem a sensação de calmaria. Para muitas pessoas, a nota de lavanda, os perfumes que tem a nota de lavanda, traz a sensação de calmaria, de conforto, sabe? De tranquilidade. E para mim, a nota que funciona dessa forma é a nota de rosas ou perfumes com notas rosadas. Então, eu trouxe alguns perfumes aqui que eu amo usar para dormir, porque me traz a sensação de calmaria, de tranquilidade. Ou quando eu estou, assim, sabe? Estressada, chego em casa, tomo um banho, quero sentir algo, assim, que me acalme, sabe? Que me abrace, que me dê a sensação mais tranquila. São perfumes que tem nota de rosas, assim, em evidência. Ou perfume com notas rosadas, tá bom? Então, eu vou começar com um que é um queridinho aqui. Inclusive, esse perfume, todo mundo sempre fala muito, assim, que ele é muito caro, não fixa nada, não projeta nada. E eu estou falando do Love Lily, de O Boticário. Só que o que me fez comprar principalmente esse perfume, não comprei num preço cheio, eu comprei na promoção. Mesmo assim, deixei um pouco caro, mas daria, gente, o preço cheio pela sensação que esse perfume me traz, tá? Ele me traz uma sensação muito, muito boa de tranquilidade. O cheirinho rosado dele me traz a sensação de calmaria mesmo. Amo tomar um banho refrescante, sabe? Aquele banho bem tomado, que você passa sem sabonete, sente a espuma no corpo, que você sente que você está se limpando, que você está ficando cheirosa. E depois você vestiu um pijama ou uma roupinha bem confortável pra ficar em casa à tarde e você dá umas borrifadas de Love Lily, me traz uma sensação maravilhosa de tranquilidade, de aconchego. Gente, eu amo. Então, como eu disse, todos esses perfumes com notas mais rosadas me traz essa sensação de paz, de tranquilidade e também de calmaria, tá? E o Love Lily é um desses perfumes. Quando, antes de adquirir o frasco, eu tinha decantes e tinha muitas amostras desse perfume. Então, quando estava pertinho de acabar, eu fui e comprei o frasco. Agora eu estou usando diretamente dele. Uso com passimone, mas não uso com pena, tá, gente? Todas as vezes que eu sinto vontade de usar, que eu quero sentir algo bem confortável, bem aconchegante, tranquilizante, eu gosto de usar o Love Lily. Outro perfuminho também que me traz essa sensação, assim, bem de calmaria, de paz, de tranquilidade também, é o da Valentino Viegas, o Rosa dos Ventos. Eu não costumo indicar muitos perfumes pra vocês, assim, de contratipos, quando eu não conheço. Eu não vou indicar esse perfume aqui pra vocês, porque a Lise, ela comprou esse perfume e não deu muito certo pra ela, tá, gente? Ficou muito oleoso. Eu não sei se eles mudaram a fórmula desse perfume. O meu não é oleoso. A capinha da frente, assim, é o nome, sai sim, apaga. Mas o líquido dele não fica oleoso na minha pele, fica bem legal, seca rapidinho. E ele tem esse cheiro de rosas macias, gostosas, sabe, tranquilizantes, que me trazem muita calmaria. Eu gosto bastante, sabe? É uma rosa mais fresquinha, mais gostosa, mas ao mesmo tempo bem macia. Eu não sinto toque verde nesse perfume, eu sinto mesmo a rosa, um cheiro de rosa bem macia, bem gostosa, bem romântica. E ele me traz essa sensação de tranquilidade, de calmaria, de paz, de conforto. É um dos perfumes também que eu gosto bastante de usar pra dormir em dias quentes, ou em dias que eu esteja muito, assim, nervosa, estressada, tomar um banho e utilizar algumas borrifadas do rosa dos ventos. Eu amo, tá, gente? Me traz muita sensação muito boa de calmaria também. Outro perfuminho também, esse aqui, ele me traz a calmaria junto com a sensação, sabe, de leveza, gente? Que é o English Rose. O English Rose da Mahogany, eu tenho, eu tinha um quebrei novinho, gente, o meu, eu grávida. Eu tava colocando os perfumes lá, eu tinha gravado um vídeo, e aí eu fui pegar e guardar os perfumes, aí deslizou de dentro da caixa e quebrou todinho. Aí eu fiquei sem ele um tempo, depois eu fui e comprei o spray perfumado, depois eu comprei esse aqui no desapego com a Lisa, tá? O English Rose, assim, me traz a sensação de calmaria, mas também me traz a sensação de equilíbrio, sabe? Refrescante, gostosa, aconchegante, que eu gosto muito, tá? Ele é bem amiscarado, então aqui tem rosas amiscaradas com esse cheiro de sensação de limpeza, sabe? De frescor, muito gostoso. Ele me traz, sim, essa sensação muito boa, tá? Outro perfume rosado que me traz essa sensação de calmaria, que eu gosto muito, tranquilo, suave, é o Florata Rosé. O Florata Rosé não fixa muito, não projeta muito, mas é uma fragrância que eu não quero deixar de ter aqui na minha coleção. Tanto ele quanto o Cerejeira Influ, gente. Todos os dois me trazem essa sensação de calmaria, de tranquilidade, de aconchego, de bem-estar. Também gosto de usar muito pra dormir, pra ficar em casa, tá? O Florata Rosé de O Boticário. E pra finalizar, essa vibe de perfumes rosados que me traz essa sensação de calmaria, de tranquilidade, sabe? De aconchego. Eu trouxe o Incandescense de Avon, gente. Eu acho esse frasco muito bonitinho. Esse aqui até quem me deu foi a Miriam, consultora Miriam. E ela mandou pra mim, tanto esse quanto o outro. A Miriam até nunca mais gravou vídeos, né? Mas ela que mandou pra mim. E, gente, que fragrância gostosa. Talvez se ela não tivesse mandado, eu não teria comprado. Pelo menos no catálogo, não, tá? Porque eu acho caro no catálogo. Mas, gente, que fragrância gostosa, tranquila, aconchegante. Vibe princesinha, sabe? Harmoniosa. Muito bom. É uma fragrância também que eu quero ter sempre aqui. É um perfume, assim, com aquele cheiro de fragrância rosada, que traz essa sensação de pessoa limpa, cheirosa, aconchegante também. E bem tranquila, tá, gente? O Incandescense, esse aqui, acho que é o Flor de Lótus, se eu não me engano. E eu gosto muito dessa fragrância. Rosadinha, gostosa, fresca, ao mesmo tempo. É suave, muito bom. Então, essas foram algumas fragrâncias rosadas que me traz essa sensação de tranquilidade, de calmaria. E agora eu vou mostrar quatro que me traz sensação de alegria, de bem-estar, vibrante, de dias alegres. Sabe que eu tomo banho e quero... Sabe aquele dia que tá quente, mas eu quero algo que me traz essa sensação de alegria. Eu trouxe aqui quatro. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um Body Splash, que acho que vocês já sabem até qual é. Que é o Dream Viagem Encantada. Gente, como falar em fragrâncias alegres, vibrantes, sabe? Que traz essa sensação de alegria, de dia alegre. Sabe o dia que você tá até meio borocochoso, você quer algo que te dê um up na alegria, na vibração boa. O Dream Viagem Encantada funciona exatamente assim comigo. E eu gosto muito, tá, gente? Ele é docinho, sabe, vibrante, mas é um doce que eu consigo usar em dias quentes, que não me incomoda. E ele me traz, sim, essa sensação bem de vibe alegre, dia ensolarado, alegre, festivo. Gosto muito dele. Outro que também me traz essa mesma sensação do Dream Viagem Encantada. É um que eu acho que é uma saída bem parecida com ele. Mas na evolução se tornam perfumes mais diferenciados. E eu estou falando do Patrícia Bravanel Essence. Que perfuminho alegre, gente. Muito gostoso. Ele também me traz essa sensação de alegria, de dia festivo, de dia alegre, ensolarado. Que a gente está, assim, eufórico de alegria por alguma coisa, por algo. Ou que você queira sentir essa vibe de alegria. Eu gosto muito de usar o Patrícia Bravanel Essence. Ele me traz muito também essa sensação vibrante, tá? Outro que também me traz. Esse é bem doce, mas ele me traz muito, gente. Essa sensação de parque de diversão. De dia alegre, de dia festivo, de dia produtivo. Gente, ele é muito doce, mas ele me traz muito, muito essa sensação. Que é o Pink da Contenograma. Assim como o Pink, o Candy da Nuance, o Billion Woman Love da Paris Elysees. O próprio Pink Sugar também me traz essa sensação, sabe? Aquele dia bem de alegria mesmo. De parque de diversão. Que você vai pra brincar em todos os brinquedos. E você sai de lá extremamente feliz, alegre. Como se fosse uma criança, sabe? Se sua criança interior estivesse revivendo ali em você. O Pink me traz muito essa sensação também, tá bom? E outro que também me traz essa sensação de alegria. Só que aqui é uma alegria mais, vamos dizer, familiar. Não sei se vocês vão me entender. Mas esse perfume tem a cara de domingo, alegre, almoço e família. Que é o doce Jardim de Ana, tá? Ele vai na vibe do 212 Vip Rosé. Mas não chega a ser igual. Mas sim, ele segue ali aquele caminho olfativo. Eu sempre que trago esse perfume aqui, às vezes eu falo isso. Que ele me dá essa sensação de dia de domingo, almoço e família, alegre. Todo mundo feliz ali, naquela vibração boa. Aquela energia boa de domingo familiar. O doce Jardim de Ana me traz muito essa sensação. Eu gosto de usar dias de domingo alegres, ensolarados também. Porque pra mim combina muito, tá gente? E o trouxinho, gente, que me traz uma sensação de segurança. Não tem aquele perfume que te deixa segura? Aquele perfume que você escolhe, porque você acha assim, não vou errar, sabe? Você pode ir com ele, que não tem erro. Aquele perfume que vai agradar a gregos e troianos, como diz o caso. E eu trouxe aqui o da Nuan Cielo. Ele é inspirado no The One. Esse perfume dá uma sensação de segurança, confortável, tão grande. Sabe aquele perfume no dia que você vai pra algum evento, e você quer ir cheirosa, mas você quer ir segura, sabe? Que o teu cheiro não vai incomodar, que as pessoas vão te perceber cheirosa, mas de maneira elegante, sofisticada. Então, o The One, o próprio The One que eu já tive, me traz essa sensação. E os perfumes inspirados nele também me trazem essa sensação. Sempre que trago aqui o da Nuance, eu menciono também o Angico Branco, da Mahogany. O Alteia, da Eudora. O Flor do Luar, da Natura, que é o mais, assim, que se distancia um pouco. O inspirado também da Pafo Marie, também parece muito. Então, esses perfumes que são inspirados ou que vão na vibe do The One, me traz muito essa sensação de segurança, tá? Ele é bem terapêutico pra mim, exatamente por isso. Porque eu me arrumei e quero me sentir um pouco mais segura com o meu cheiro. Então, eu uso algum inspirado no The One, que ele me proporciona isso. E eu gosto muito, tá bom? Espero, lindona, que você tenha gostado aí da proposta do vídeo. Quero trazer parte 2 com outros perfumes que me trazem outras sensações também, tá? De reflexão, de... De outras sensações que a gente costuma sentir com as fragrâncias também pra vocês. Se pro vídeo não ficar muito longo, eu trouxe esse. Eu acho que foi de bom tamanho. Me contem aí quais perfumes te trazem essa sensação de calmaria, de bem-estar, de alegria, de conforto, também de confiança. Essa aqui eu vou amar saber, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!